E aí DJ Turco da ZN, invocador da putaria, é nas cadela tá? Umbrela pra cima balançando, umbrela pra cima balançando Então vem novinha, balança minha pique igual você balanço lançar Então vem novinha, balança minha pique igual você balanço lançar Então vem novinha, balança minha pique igual você balanço lançar Sobe a pique igual você balanço lançar Sobe a pique igual você balanço lançar O DJ Turco da ZN, chapa quente O DJ Turco da ZN, chapa kente Olha só aquela loira hoje, vai sarrar no pente Olha a moreninha hoje, vai sarrar no pente Vai sarrar no pente O DJ Turco da ZN, invocador da putaria O DJ Turco da ZN, invocador da putaria Olha só aquela loira hoje, vai sarrar no pente Olha a moreninha hoje, vai sarrar no pente E o DJ Turco da ZN, invocador da putaria É na escadela, tá? Tchau 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 Tchau